Ah, então é aqui onde que o Batman fica, já vim aqui uma vez Ah, então é aqui né Eu não entendo uma coisa, por que o Batman Por que o Batman mora debaixo da casa do Bruce Wayne É, deve ser porque ele é rico Nossa, que carros bonitos Botar tudo Ai, ai, botar aqui no chão Batman me apaga Botar aqui, aqui Ai, ai, meu Deus Batman vai ficar louco Louco Ai, meu Deus Quero ver agora Botar o dedinho que o verde é banca Ah, rosinha Por que o Batman não gosta de rosa, né Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ué, que que é isso Ué, que que é isso O que faz Ué, não entendi nada Ih, aqui deve ser onde que o Batman desce Ah, depois eu descubro um dia com ele Ih, 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 ih Ó, o computador dele Computador É, não vai ter mais Que que quer que queira tudo Ih, 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 ih Ai, meu Deus Ah Ih, 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 ih Ai, ih, ih, ih Vamos botar aqui Minha plaquinha Coringa Coringa Esteve Esteve Aqui Vamos ver Ai meu deus Ai meu deus Como é pão Eu sempre venho aqui Adeus este Quebra Não consigo Deixa eu subir aqui na cadeira dele Ai meu deus Treinamento Parece que eu bato uma coisa de rocinha Ai meu deus Eu to acabando com tudo dele Meu deus Quero ver Meu deus Meu deus Eu vou quebrar Quer saber Não vou pegar não Rosinha Vermelho E verde Tem alguém aí Tem alguém aí Ai meu deus É o batman Ai que que eu faço Meu deus Como eu sou lindo Ai Ai eu vou Eu vou ficar aqui E eu vou esperar ele passar Ai ai Tchau 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 Obrigado.